Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser com mais um estudo nosso aí diário de amor, de alegria, de autoaceitação, né? De auto amor, de autocuidado, né? Porque a gente só consegue, gente, sentir tudo isso que nós realmente somos magníficos Quando você junta, quando você agrega o espiritual com o seu pessoal, tá? Então hoje aí já tá sendo muito divulgado, né? Que o mais importante pra você começar aí a se desenvolver é a autoconfiança A sua auto imagem, como você se vê, como você se enxerga, né? Como eu falei pra vocês, eu, as pessoas me viam assim, toda arrumada, bonita, simpática, agradável, né? Depois que me conhecia, né, gente? Como eu falei no outro preceito lá Mas aí por dentro, como que eu era por dentro? Eu sempre me olhava, ai, eu tô linda hoje, né? Ai, eu tô não sei o que hoje, né? Eu sempre falei isso, mas dentro de mim, verdadeiramente, eu não sentia isso Então você precisa ter essa autoconfiança Essa auto imagem É desenvolver, na verdade, essa capacidade que vem do alto Não é a capacidade aqui, a capacidade fenomênica, a capacidade na horizontalidade É a capacidade na verticalidade Porque a capacidade aqui, na horizontalidade, gente, ela é finita Ela é finita Quantas pessoas que você não conhece aí Que tem várias faculdades, MBA, PhD E não sei o que, inteligentíssimo Conversa sobre vários assuntos Mas não se desenvolveu a riqueza E a riqueza, gente, é de Deus Tudo é de Deus E é seu Por herança Mas você, como que eu falo aqui? Você precisa decidir As pessoas misturam muito a questão da... Não é porque eu falo Deus aqui Que é religião Mas você pode até criar sem Deus Sem a espiritualidade Mas vai chegar o momento da sua vida Que você vai falar O que eu tô fazendo aqui? O que é tudo isso aqui que eu construí? É vazio É triste Então quando você cria junto com Deus Junto com a capacidade infinita Com a sua potência infinita Que tá aí dentro de você A sua vida é plena É plena de alegria É plena de substância de Deus É plena de ouro É plena de riqueza material É plena de amigos É plena na prosperidade É plena de saúde Quando você cria com Deus Com a espiritualidade Agora, quando você cria sem a espiritualidade Sem Deus No final você vai ver que é uma vida vazia Hoje muitos gurus Já estão falando sobre isso Até outro dia eu me peguei É engraçado Porque logo que eu comecei o canal Se vocês perceberem Eu comecei a falar Não sei se há pouco tempo Mas eu já tinha quebrado essa crença De falar o nome de Deus De Deus exatamente Mas o que a gente vê aí Nas pessoas que estudam física quântica Não usam Deus Mas tudo vem de Deus Tudo vem do universo que é Deus Tudo vem da mente cósmica Que é Deus Tudo vem da mente una Que é Deus Tudo vem da mente infinita Que é Deus Então não esqueçam disso Não é religião Não é religião Você só vai encontrar A sua força interior A partir do momento Que você se conscientizar De Deus na sua vida Quer você queira Quer não Continue aí brigando com você Enquanto a vida está passando E você não está aceitando O que é pra ser Tá? Você só vai encontrar essa força Quando você se conscientizar Que a espiritualidade Precisa andar junto Com o mundo fenomênico Com a materialidade aqui Bom, hoje dia 29 de junho Gente, como esse mês passou rápido, né? Vamos lá pro nosso preceito Do dia 29 de junho então, né? Aproveite bem o tempo Há um provérbio que diz Quando um medíocre Permanece na ociosidade É tentado a praticar más ações Quando uma pessoa de pouca virtude Fica ociosa Acaba cedendo às tentações Permanecer no ócio Também é uma espécie de ação Aliás, pior que praticar o mal O conhecimento esquecido Pode ser recuperado Através de estudos Mas o tempo perdido Na ociosidade Jamais pode ser recuperado Tempo é vida E vida é mais preciosa Que tudo Quem desperdiça o tempo Pratica o mal Pior que jogar fora o dinheiro A vida, quando não progride Só pode regredir A gente às vezes Nos estudos que a gente fala Aí a gente fala Que a gente não regride, né? Mas o que eu entendo Aqui no regredir, gente Quando você tá aí Parado, né? Ele usa o termo aqui Ocioso Sem fazer nada da vida Você deixa de ser útil Pra você Pra vida E para os outros E a melhor sensação Comente aqui comigo Deixe o seu comentário aqui A maior sensação De plenitude De graça É quando você faz algo Para os outros Quando você ajuda alguém na rua Atravessar a rua Uma senhora Um senhor Quando você faz uma doação Quando você dá um sorriso E é retribuído Ou mesmo Quando não é retribuído Porque a gente faz Por quê? Porque nós somos Filhos de Deus Nós fazemos Quando nós fazemos isso Nós estamos reconhecendo A imagem verdadeira do outro Olha que interessante Agora deixa aqui nos comentários Como eu falei, né? Como você se sente Quando você ajuda alguém Eu me sinto, gente Estasiada Parece que eu estou doando assim Um milhão Parece que eu estou assim Doando a minha vida E às vezes é só um sorriso Então o ócio Olha que coisa importante Que ele fala aqui O ócio É pior Do que praticar o mal Porque praticar o mal Você ainda está em ação Você está em ação Você está caminhando Você está fazendo É a mesma coisa De uma água parada O que vai acontecer Com uma água parada? Vai apodrecer Vai apodrecer Vai ficar mal cheirosa Vai secar E vai morrer Não é isso? Vai evaporar, né? Vai evaporar E não vai existir mais É a mesma coisa Que acontece com uma pessoa Ociosa É igual essas pessoas Que falam Ah, quando eu me aposentar Eu não vou fazer nada O que vai acontecer? Vai morrer cedo Porque não tem mais utilidade Não tem utilidade Nós viemos aqui, gente Para sermos úteis Sabe por que as pessoas A maioria das pessoas Vamos dizer assim Adoecem Com mais idade Vamos dizer assim Com mais idade Adoecem Ou até as mais novas Eu lembro quando eu fazia terapia Eu era a pessoa mais velha Que fazia terapia Que eu fazia terapia de grupo E eu parecia a mais nova Mulheres de 28 anos Na época eu tinha 35, 38 Nem lembro Faz tanto tempo Mas era essa idade que eu tinha As mulheres tudo mais novas Sabe por quê? Porque não se sente útil Para si própria E para os outros Se abandonaram Essas são as pessoas, gente Que mais entram na depressão Falta de gratidão Falta de amor próprio Como que você tem esse amor próprio? É difícil? Claro que é, gente Eu passei por isso Mas nunca entrei em depressão Porque eu sempre tive força dentro de mim Eu sempre tive fé Nunca entrei em depressão Mas eu não tinha aquele amor Eu não sentia aquela capacidade infinita Aquela segurança De que era possível sim Eu ser mais do que eu imaginei As pessoas me elogiavam Me, sabe Me colocavam pra cima Mas eu não sentia isso dentro de mim E como que eu consegui recuperar isso? Quando eu decidi Fazer algo por mim E o que que é esse algo por mim? Parar de escutar as pessoas fora de mim O que que eu quero fazer? O que que eu tenho dentro de mim Que eu me sinto feliz? Isso que eu estou fazendo aqui com vocês Pra você Pode ser simplesmente ser uma dona de casa Eu muitas vezes Eu brigava comigo Porque eu fui educada pela minha mãe Minha mãe é mãe solteira Viúva, né? Sofreu muito nos relacionamentos Nunca encontrou um relacionamento decente na vida E sempre se culpa Até hoje se culpa Se martiriza Vive no passado Essas são as pessoas que mais sofrem Mas porque querem Porque sofrimento é uma escolha E eu brigava comigo por quê? Porque Eu quis cuidar da minha filha Eu cuidei das minhas sobrinhas Aproveitei minhas sobrinhas Eu queria aproveitar a minha filha Então por 10 anos Eu não aceitava que eu queria isso pra minha vida E aí eu ficava brigando Com o que minha mãe falava Que tipo Nossa, você tem que trabalhar Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo E os olhares de fora Nossa, onde já se viu Cristiana não trabalhar? E não sei o quê E tal Vocês sabem o que é você aceitar Que você quer ser Dondoca? Madame? Porque eu sempre fui criticada? Então é se aceitar Como que eu consegui isso? Me aceitando Lembra daquele exercício? Eu me amo Dando toquinhos Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu me perdoo Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu me perdoo Eu acordava fazendo isso Dormia fazendo isso Acordava Eu me amo Eu me aceito Eu me respeito Eu me perdoo E foi mudando Mas primeiro eu tive que fazer o quê? Decidir Primeiro eu decidi Que eu ia fazer algo Por mim Então primeiro você tem que decidir Encontrar esta capacidade Este amor dentro de você Pare de ficar olhando as coisas fora de você Olhe pra dentro de você Ore Reze Pelo seu marido Ah, mas não está dando certo Cris Meu marido não ganha o suficiente Admire o seu marido Admire Aceite o marido Que você escolheu pra você Se você ainda o ama Que ele vai poder Com certeza Vai pintar uma oportunidade Que você não vai precisar trabalhar Que você vai poder sim Ser somente dona de casa E ficar com o seu filho Ter a vida que você sempre sonhou Imagina uma feminista ouvindo isso, né gente? Imagina uma feminista ouvindo isso E aí? Tá com vergonha de falar isso? Eu muitas vezes tinha vergonha Eu muitas vezes tinha vergonha Porque eu via minhas amigas, né? Trabalhando Nas suas profissões Eu senti vergonha Só que primeiro você tem que aceitar Aquilo que está dentro de você Deus Sua potência infinita O universo vai te mostrar o caminho Mas você precisa estar em Contato Você precisa o quê? Aceitar Você precisa entrar na frequência Que você quer Como que eu entro na frequência? Mudando os pensamentos Para o que você quer Não com falta Eu quero isso Então, pense só nisso Pense como seria Como Neville ensina Que tem a playlist aqui Então, olha o que ele fala, né? O conhecimento esquecido Pode ser recuperado Através de estudos Então, você pode recuperar aí O conhecimento aqui, né? Agora, o tempo Perdido Na ociosidade Jamais pode ser recuperado Mas para isso Você também não precisa Se martirizar Porque você pode começar A partir de hoje Tomar a decisão De sair da ociosidade É você que escolhe Você quer ficar aí Deitado Como diz a música do Raul Seixas, né? Deitado Com a boca cheia de dedos Esperando a morte chegar Não vai funcionar Não é verdade? Então, saia da inércia Saia do comodismo Saia da ociosidade Faça algo que seja útil Para você E para os outros Se você acha que você faz muito Para os outros Faça para você Seja egoísta Faça para você E por você Sair da ociosidade Sair da preguiça Sair do marasmo É para você Não adianta você fazer Um monte de coisa Para os outros Você só está se enganando Achando que está ótimo Que está tudo bem Você só está se enganando O que você faz Achando que é de lá Que você vai ter o retorno Você faz algo Para alguém Ah, porque eu fiz Ah, porque eu fiz aquele algo Para alguém Então é aquele alguém Que vai pagar para mim Lembra que a gente Leu lá no livro E acho que o Masaharu Taniguchi Fala também no livro Alegria e Triunfo Não espere recompensa Daquela pessoa Daquela pessoa que você fez o bem Não espere recompensa Pagamento Daquela pessoa Que você emprestou o dinheiro O universo Tem infinitas fontes Para te pagar Com juros E mora Muito maior Do que qualquer banco Aqui, gente Muito maior Do que qualquer banco Pode ter certeza Então não espere Não existe Dívida No mundo de Deus Não existe Falta No mundo de Deus Entende? Quando você começa A internalizar isso Muitas coisas Vão começar a acontecer Na sua vida Nossa, eu recebi esse dinheiro Aqui Como? Por quê? Porque você soltou Não existe Prejuízo No mundo de Deus Então quando você Faz algo Que você Acha Que perdeu Dinheiro Primeira frase Que você vai colocar Na sua frente Não existe Prejuízo No reino dos céus Não existe Prejuízo No mundo de Deus Não existe Prejuízo Para o filho De Deus Então quando você Começa a internalizar Essas afirmações Esses Esses decretos Nada na sua vida Que seja Contrário a isso Vai penetrar Aí na sua vida Na sua casa No seu trabalho Na sua evolução Na sua evolução Nada Então decida Sair da ociosidade Aproveite O seu tempo Eu gosto De aproveitar Meu tempo Pela manhã Pela manhã Porque minha cabeça Tá fresca A noite também Eu gosto De ler um livro É assim Que a gente Aproveita o tempo Às vezes Eu pego o carro Para agora Eu tô mais tranquila Que meu marido Tá de férias Mas quando Eu tenho que levar As meninas Eu aproveito O tempo Fazendo o que Escutando Me escutando O que eu tô falando Aqui pra vocês Serve pra mim também Porque eu ouço Todos os dias O que eu falo Aqui pra vocês Eu também ouço Todos os dias Porque quando Eu gravo Eu tô aqui Gente Na fluidez Sabe Deus pensa Fala e age Através de mim E para mim Então Flui Eu não fico Pensando muito Pra falar Flui Deus pensa E fala Através de mim E para mim Simples assim Vamos ler Mais uma vez Aqui Aproveite bem O tempo Há um provérbio Que diz Quando o medíocre Permanece na ociosidade É tentado A praticar Más ações Quando uma pessoa De pouca virtude Fica ociosa Acaba cedendo As tentações Permanecer No ócio Também é uma espécie De ação Aliás Pior que praticar O mal O conhecimento Esquecido Pode ser recuperado Através de estudos Mas o tempo Perdido Na ociosidade Jamais Pode ser recuperado Tempo É vida E vida É mais preciosa Que tudo Quem desperdiça O tempo Pratica um mal Pior Que jogar fora O dinheiro A vida Quando não progride Só pode Regredir Então fica Então fica aí Com esse pensamento Quanto tempo Que você está gastando Rodando o seu feed Rodando o short Rodando o Instagram Os reels Rodando o TikTok Quanto tempo perdido Porque Tudo bem Você pode falar Aqui pra mim Ah Cris Mas eu ouço Coisas de Deus Eu ouço Coisa de lei Da atração Eu ouço coisas Pra ter bom pensamento Mas está praticando Está tendo ação O dia todo Está prestando atenção No que está pensando Falando Agindo Aí tudo bem Mas se não É tempo perdido É tempo ocioso São doses Pequenas De prazer Que não vai te levar a nada Mais a ociosidade Mais a depressão Mais a tristeza Porque você só fica olhando A vida do outro Que o outro tem uma vida Maravilhosa Espetacular E aí fica com raiva Porque você não tem Uma vida igual a dele Azar seu Enquanto você está aí Olhando E não está praticando Ele está melhorando Cada vez mais Então pratique Como é o lema Aqui do nosso canal Gente Através da repetição Nós chegamos A materialização Dos nossos sonhos E desejos Simples assim Pratique Hoje Amanhã E depois Seja consciente Dos seus pensamentos Que sua vida Se transformará Em tudo o que você sonha E deseja Tá bom Potências infinitas Que vocês tenham aí Mais um dia Abençoado Na sua vida Na minha vida E na vida De todas as pessoas Do planeta Na mais perfeita Ordem divina Tenha fé Acredite No seu potencial Infinito Acredite Que você é Filho de Deus Abençoado E herdeiro De capacidade Infinita Herdeiro Da sabedoria E de todas As dádivas De Deus Mas precisa praticar Tá bom Até amanhã Com o nosso preceito Do dia 30 de junho Chegando aí Na nossa Reta final Eu não sei O que é julho O que nos presta Julho é mês Do meu aniversário Hein gente Já vou avisando Aqui vocês Adoro Tá E esse mês Então acho que eu não falei No começo do vídeo O paraíso Está dentro de você Vamos ver o que Nos espera aí Em julho Até amanhã Então Com o preceito Do dia Com o preceito Do dia 30 de junho Até lá